e olá pessoal tudo bem com vocês com nós aqui está tudo bem né nosso sertão aqui né trazer mais um vídeo para o canal aí né mas antes nós iniciar o vídeo aí como nós tem que agradecer nossos inscritos do canal os inscritos novos que estão chegando né os parceiros e todos vocês né que acompanha o canal né os amigos aí né e é isso aí né e hoje esse vídeo aí pessoal vou estar mostrando aí o crescimento da mandioca depois que eu tirei o mato ficou limpa né ela só tem agora a crescer né eu vou estar mostrando para vocês no canal né e é isso aí né vou mostrar agora para você ver como está o crescimento da mandioca depois que eu fiz a limpa e é isso aí tá aí pessoal para vocês ver aí como que a mandioca está ficando muito bonita aí ó depois que eu fiz aquela limpa e tomando chuva né só tem a crescer ficou tudo limpinho os pés o mato cresceu demais que choveu muito aqui no nosso sertão né não tinha como estar limpando aí deu esse sol agora esses dias né aí eu aproveitei e deixei todo limpinho aí ó e tá crescendo e logo logo a produção vai ser boa e agradecer os inscritos do canal que estão apoiando o canal né crescimento do canal e aí e aí a gente a mandioca aí ó muito bonita toda no limpa aí o feijão gente já colheu né aqui gente não pode mais plantar o feijão que a mandioca já fechou se plantar o feijão aquele ele não vai mais sair a gente vai preparar outra terra para plantar mais feijão tem esses pés aí mas esses pés não vai produzir mais que nem produziu tá produzindo as baginhas mas as baginhas tá saindo fracas né vamos preparar outra terra aí para plantar feijão e é isso aí né o nosso sertão esse ano tá chovendo muito bom já faz tempo que a chuva não cai aqui aí agora já tá com dois meses que tá chovendo é direto né aí a a produção que a gente plantou tá saindo muito bem e aí 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 tá aí pessoal tô tirando a paia da cana tá tá com uma paia tem que tirar a paia para ficar mais bonita e limpa né e é isso aí e 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 aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí pessoal. Ficou toda limpinha aí. Toda despalhada. Depois eu vou fazer uma adubação. Jogar aí adubo de gado. Pra dar mais uma repossada, né? E é isso aí. Ela tava com muita palha. Aí tirar as palhas pra ficar mais bonita. E limpa. Ó o pezinho de mamão aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí